Quero aqui comentar ao presidente dessa casa, senhores vereadores, que assistem em casa, um boa tarde. Eu tive a oportunidade de acompanhar a abertura do projeto Defesa Civil nas escolas e posse dos agentes mirim da Defesa Civil. Gostaria que o Ari mostrasse umas fotos. O programa busca tornar as comunidades mais seguras através do espaço escolar, com a vista de preservação da vida e minimização de danos em situações de calamidade. Eu quero dizer a cada um de vocês que é importante a Defesa Civil também estar plantando na mente dessas crianças as prioridades que o bairro precisa, as prioridades quando acontecem as catástrofes, a única maneira de poder sobreviver, por exemplo, construir uma casa, não construir embeiras de rio, ou não construir em barrancos, correndo, podendo botar o risco da sua família, você perder sua família por falta de conscientização. E essas crianças vão ser ensinadas. Ensinadas que na hora que vem uma catástrofe natural aí, essas crianças saberem o que fazer, como agir e como trabalhar para que a desgraça não chegue à sua porta. Então é muito importante esse trabalho com a Defesa Civil, como também a ProERD vem fazendo um trabalho muito lindo também com as crianças, ou a nossa Polícia Militar também vem fazendo um trabalho no programa Sou Estudante, Sou Cidadão, ensinando as crianças no caminho certo onde devem andar. Isso é importante, esses programas que estão acontecendo com os nossos jovens. Nossos jovens vão ser o futuro de amanhã. Hoje, às vezes, o pessoal pode achar que não tem importância nenhuma esses programas. Mas amanhã, no futuro, essas crianças estão preparadas. Estão preparadas para aquilo que eles aprenderem. Estão preparadas para saber como agir e como se defender nas horas de perigo, nas horas de desastres, nas horas de assalto, nas horas de tráfico, de droga. Essas crianças não vão entrar nesses caminhos errados. É sim, mas vão saber, ter uma atitude de qual caminho elas tomarem e que maneira tomarem e como se defender das horas mais principais na sua vida. Quero dar os parabéns a todos esses órgãos que estão realmente preocupados com o futuro do amanhã. Também gostaria que eu mostrasse a próxima foto, onde eu tive a oportunidade da solenidade de entrega à comunidade da nova sede do CRAS, na Rua Margarida Baldrick, no bairro Água Verde, onde também, em 2014, 2015, tive a oportunidade de estar junto com a Secretaria da Defesa Civil, procurando um local adequado para implantar esse CRAS. E como no bairro da Velha, o CRAS está alugado, mais dá mais justo do que construir um próprio CRAS para sair do aluguel. Então, onde pude apresentar esse terreno na Margarida Baldrick, no lado do espaço Síndrome de Dal, na Rua Margarida Baldrick, e onde hoje temos o CRAS lá, está sendo aproveitado e estão economizando, economizando com aluguel e, sim, com a boa obra, com espaço, com segurança, e onde os trabalhadores do CRAS podem trabalhar com mais espaço e mais seneiridade. Mas também quero dizer, senhores, que dia 8 é dia da mulher. As mulheres são aquelas que levantam cedo, preparam a comida, limpa sua casa e vai trabalhar. Quando volta, começa a mesma rotina, limpando sua casa, fazendo o almoço, o jantar, e a última, que é a primeira que levanta e a última que dorme. Que é nosso parabéns a cada um de vocês, mulheres guerreiras, que você, dia 8, não é só dia 8 o seu dia. Todos os dias são o dia da mulher. Parabéns a cada um de vocês e sempre liga a todos, cada um de vocês. Senhores, vamos fazer sempre o bem e nunca olhar a quem.